Olá, rubro-nevros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou Flamenguista e Portugal. E no vídeo de hoje, Vitinho, premiado como bola de prata do campeonato e atualização de todas as contratações do Mengão para esse ano. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos que fazemos diariamente sobre o Mengão, o Mengão repercutindo aqui em Portugal e o futebol português. Vamos lá, pessoal, vamos direto ao ponto, falando um pouco aí dessa possível premiação que o nosso jogador tão contestado, Vitinho, poderá ter no final do ano, né? O que acontece? Eu acho que uma grande medida para que a gente veja, sem emoção, o desempenho dos nossos jogadores é o prêmio Bola de Prata. Prêmio Bola de Prata que existe desde o primeiro campeonato nacional, em 1971, onde se premia ali os melhores jogadores do campeonato, dando nota neles, jogo a jogo. Então, assim, por que eu acho que, além disso, isso desde o início, o que acontecia? Os jogadores, antigamente, a Bola de Prata da revista placaram, uma revista que eu não sei nem se existe mais no Brasil, eu colecionava essa revista fanático com futebol, como eu sou, e a cada jogo um jogador recebia uma nota. No final do campeonato, eles pegam as médias daquelas notas e colocam ali o time ideal do campeonato. Zico, por exemplo, é o maior ganhador do prêmio Bola de Prata, com cinco bolas de prata, se eu não me engano, duas bolas de ouro e três bolas de artilheiros, dois chuteiros de artilheiro do campeonato. Ele é o campeão absoluto desse prêmio. Hoje, esse prêmio está atrelado à ESPN. Então, quem quiser consultar, procura aí, Bola de Prata e ESPN, que você vai ver ali todo o histórico, de todos os anos. O Flamengo, em 2019, ganhou quase em todas as posições. No campeonato de 2020, se eu não me engano, ganhou com Isla, com Gerson e com Gabigol, pode ser. Ou Gabigol, acho que foi Arrasca. Não, acho que foi ano passado Isla, se eu não me engano, Isla, Gerson Arrasca. E eu acho que foram esses três que ganharam ano passado o Flamengo. Em 2019, quase todos os jogadores foram Bola de Prata. Enfim. E aí, pessoal, eu, por curiosidade, ainda ressentindo do jogo ruim, da derrota para o Bragantino, fui ver lá os componentes da quarta rodada. Então, o que eles fizeram? Pegaram aí os quatro jogos da grande maioria dos times, viram os jogadores e a média das notas desses jogadores, acrescidos também, porque agora não é nota só subjetiva, de uma pessoa dando uma nota. Agora, também, eles pegam os scouts também e calculam a pontuação, parece que é 60% de scout e 40% de nota. E a seleção, curiosamente, mesmo o Flamengo com apenas dois jogos, tem três jogadores nessa seleção. A seleção, só para que vocês saibam, é Miguel, goleiro atlético goianiense, Marinho, lateral do Paranaense, Éber, zagueiro do Goianiense, e Pedro Henrique do Paranaense, com Abel Vinícius, lateral esquerdo do Paranaense. Então, uma zaga aí de atlético goianiense e atlético paranaense. No meio-campo, Matheus Fortaleza como volante, segundo volante, Diego do Flamengo. Então, Diego aí, nos dois primeiros jogos, contra o Palmeiras e contra o América, teve uma pontuação muito boa. Depois, Lucas Crispim do Fortaleza, e pasmem, segundo homem do meio-campo ali, o quarto homem do meio-campo, Vitinho do Flamengo. Enfim, a gente, como torcedor, acaba pegando muito no pé do Vitinho, vendo que o Vitinho joga, enfim, lembrando dos lances ruins do Vitinho, porém, nos dois primeiros jogos, contra o Palmeiras e contra o América Mineiro, ele foi muito bem. Até acredito que nessa próxima rodada, tem um jogo do Atlético Mineiro agora, amanhã deve sair a nova seleção, talvez o Vitinho saia. Na frente, Arthur e Bruno Henrique. Bruno Henrique fez excelentes dois primeiros jogos. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu acho também que a gente é muito imediatista, quase que não sai a palavra, né? A gente cobra muito pela última coisa que a gente viu, pelo que acabou de acontecer. Mas Bruno Henrique, muita gente fornetando o Bruno Henrique, Bruno Henrique, até a quarta rodada, era o melhor atacante do campeonato. O Vitinho, mesmo que não tenha jogado bem na última rodada, é o meio campo do campeonato. O Diego também ali, o volante do campeonato. Então, pessoal, a gente tem que deixar de ser, na minha opinião, mais imediatista. Ah, você está defendendo o Vitinho? Não, eu estou defendendo o bom senso. É assim, será que, de fato, por causa de um jogo do Flamengo, no início do Campeonato Brasileiro, tem 38 rodadas, será que a gente deve enxotar os jogadores que estão lá, de fato? Será que nem empresta? Porque, assim, se isso fosse adotado como prática de diretoria, o Flamengo teria 497 jogadores por temporada e teria 28 técnicos por temporada. Então, assim, o que eu quero dizer é que, apesar do jogo ruim, o nosso campeonato em todo não é ruim. Ah, o desempenho dos nossos jogadores não é ruim, né? Só para acrescentar aqui, Diego Alves e Filipe Luiz não foram para a seleção do campeonato, mas eram segundos das seleções do campeonato de goleiro e de lateral esquerdo. Gerson era o terceiro dos volantes ali, então ele poderia também entrar na seleção dos volantes. Também jogou mal, né, na última, mas poderia estar na seleção. E Rogério Sene é o segundo técnico ali, é o segundo melhor técnico segundo a votação do... segundo o ranking, bola de prata, né, perdendo só para o Valvoeda, né, técnico do Fortaleza. Então, assim, essa ideia de terra arrasada, de tudo estar uma porcaria, né, não pode ser nem brilhante demais quando tudo, quando a gente tem um bom jogo, nem é desesperador, tem que mudar tudo, né, tem que mandar embora o Vitinho, tem que mandar embora não sei quem, não adianta, pessoal, não é assim que o futebol funciona, né, é impossível todos os jogadores jogarem todos os jogos bem, Pelé não jogou todos os jogos bem, eu não vi Pelé jogar, mas dizem que ele teve jogos que ele não foi bem, né, tanto que o Santos perdeu partidas também, Zico também, eu vi Zico já jogar mal também, Zico para mim é o melhor jogador que eu vi em todos os tempos na minha vida, mas eu já vi ele jogar mal, já vi um dia que está infeliz, então, assim, dias felizes e dias infelizes, cabem aí na vida de todo mundo, a gente tem que tomar muito cuidado só, de não analisar só pela emoção, e analisar pela razão também, né, de uma forma imparcial, para que se tomem as decisões, decisões tomadas na emoção, geralmente, geram aí péssimas consequências, e aí, pessoal, falando um pouco mais da nossa temporada, lembro a vocês que no ano de 2021, até agora, o Flamengo se reforçou só com um jogador, Bruno Viana, veio daqui de Portugal, aí para o Brasil, por empréstimo para o Braga, até o final do ano, agora, no meio do ano, vem-se aí a primeira possibilidade do Flamengo contratar, em definitivo, o Bruno Viana, por 7 milhões, se ficar para o final do ano, 8 milhões de euros, uma compra que eu tenho certeza absoluta que o Flamengo não fará esse investimento, esse investimento, mas, de lá para cá, ninguém foi incorporado ao elenco do Flamengo, o Flamengo não fez contratações além dessas, porém, especulações, nascem a todos os dias, para atletas que podem integrar o time do Flamengo, eu vou ler um outro time para vocês, para ver se vocês conhecem esse, Felipe Alves no gol, Rafinha na lateral direita, Balbuena, e Davi Luiz na zaga, e Ruaz Jesus, improvisado na lateral esquerda, Edenilson, Nova Lança, junta com Lucas Silva, na frente, como homens de ligação, Vidal e Renato Augusto, na frente, Kennedy do Chelsea, e Patrick do Internacional no ataque, vocês conhecem esse time, quem já viu esse time jogar, esse time aqui, é um time de apenas especulações, de jogadores que foram falados, que poderiam ser contratados pelo Flamengo, Felipe Alves, o goleiro do Fortaleza, logo depois dessa especulação, teve seu contrato, renovado com o Fortaleza, e continua para o Fortaleza, não opinar para o Flamengo, Rafinha, essa talvez é uma das especulações, mais certas que tinham, Rafinha, inclusive o Flamengo, já tinha feito uma camisa nova, como essa aqui, de 1981, com o número 13 atrás do Rafinha, acabou parando no Grêmio, Balbuena, encerrou seu contrato no West Ham, não deve renovar, está livre no mercado, mas não houve nenhuma aceleração, da diretoria, em relação a contratação, Davi Luiz, do Arsenal, Arsenal dispensando Davi Luiz, Enfim, a última notícia, é que o Olympique de Marseille, também estaria interessado, o São Paulo, também estaria interessado nele, mas eu acho, que no final das contas, o deixando dele, pode ser o Benfica, aqui, apesar de ter três zagueiros, fantásticos no time, o Jorge Jesus, já pediu a contratação, de mais dois zagueiros, e Davi Luiz, por ser o próximo, pode vir aqui, para o Benfica, enfim, Juan Jesus, Luiz, enfim, disse que pretende continuar na Europa, e não quer vir para o futebol brasileiro agora, Edenilson no Inter, também tem contrato em vigor, Lucas Silva, se eu não me engano, ele passou pelo Fluminense, ele está no Cruzeiro, também não diz mais nada, Vidal, é um namoro eterno com o Flamengo, mas está na Inter de Milão, campeão italiano agora, não sei se sai, Renato Augusto, com o contrato sendo ressentido lá na China, Falaram hoje também de Paulinho, Paulinho, que também teve contrato rescindido na China, que poderia vir, e Felipe Anderson, do West Ham, também meio campista do West Ham, que também está com o contrato, contrato vencido lá, e não vai renovar com o West Ham, Kennedy na frente, Kennedy, está no Chelsea, segundo ele, quer continuar a carreira também na Europa, e Patrick do Inter, que renovou o contrato com o Inter, e continua também, todas as especulações pessoal, não tem nada de concreto, em relação a nenhum desses jogadores, todos esses foram especulações, que rondaram aí o seu noticiário, rondaram aí as redes sociais, como possíveis reforços para o Flamengo, desses, quais são os únicos dois, que existe algum movimento oficial do clube, é o Kennedy e o Renato Augusto, o único movimento do clube, não é para a contratação, e sim, em disponibilizar o CT, o Ninho do Urubu, para que eles possam treinar, então assim, de todas essas especulações, vocês devem ter passado aí o ano, vivenciando, e convivendo com elas, a única coisa mais concreta, é que Renato Augusto, vai recuperar a forma agora, no Flamengo, pode ser que, como a grande maioria, dos jogadores do futebol chinês, que estão no Brasil, e não podem voltar para a China, pode ter o seu contato rescindido também, quem sabe aí, o Flamengo passa a não ser uma opção para ele, claro, se ele reduzir muito os salários, e o Kennedy no Chelsea, tem que ver o que ele vai, ele foi muito bem no clube da Espanha, que ele jogou, por empréstimo, e aí o Chelsea ainda não definiu a vida dele, pode ser uma opção dele também, como ele está no Flamengo, de ser incorporado, no elenco do Flamengo, eu acho particularmente, que algumas coisas aqui, não estão contempladas, nesses jogadores aqui, por exemplo, dois meio-campos, para substituir, Everton Ribeiro e Arrascaeta, dois meio-campos criativos, não estão aqui, Renato Augusto, pode fazer essa função, Vidal, está fazendo essa função, na seleção do Chile, mas não são jogadores, que tenham essas características, né, são jogadores, como Claudinho, no Red Bull, que deve ir para a Europa, São jogadores como Vina do Ceará, que está em litígio com o Ceará, que poderiam ver, são jogadores como o Alan Patrick, que já jogou com a camisa do Mengão, do Shakhtar, lá da Ucrânia, não sei como os diretores do Flamengo estão se movimentando para fazer novas contratações, mas agora com a saída do Gerson, é uma coisa necessária reforçar o elenco, principalmente, na minha visão, nesses dois homens de meio-campo, e um goleiro reserva para o Diego Alves, já que os nossos goleiros não vão bem, né, e você, meu amigo, o que você acha que o Flamengo, aonde o Flamengo deveria contratar, em que posição? Coloca aqui nos comentários, Vitinho, você acha que o Vitinho vai conseguir ganhar a Bola de Prata? Você acha que o Bruno Henrique vai poder também disputar essa Bola de Prata? Que jogadores do Flamengo, você acredita que vão concorrer ao jogo, ao prêmio Bola de Prata, que é um prêmio de regularidade, jogar muitas vezes bem? Coloca aqui nos comentários, quem conhece os meus vídeos, quem conhece o meu canal, sabe que dentro do possível, eu tento responder a todo mundo que coloca comentários aqui. Tá ok? Vejo você no próximo vídeo, não deixa de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Aquele abraço, tchau, tchau!